E aí, Ju? E aí, Ju? Quase não dormi, mano. Já tomei, tava pré-treino. Já tomou? Já. Já tá no jeito, já. Tudo doido? Não, olha, você é louco. Zero dolor. O que aconteceu? Pensando no almoço de hoje. Ah, mas não tenha dúvida. Sério. Moza, você tá sabendo disso aí, né? Bom dia. Bom dia. Bom treino pra você. Ai, meu amigão. Tá pronto? Oxe, preparadíssimo. Cadê o John? O John tá chegando aqui. Vamos ver. Como é que ele é coragem? É, é perado. Não, é porque é trans, né? É, é meio hoje. Olha, meu amigo. Chama lá. Tô com a vontade. E aí, João? Cadê você, amigão? Cadê, John? Pode tirar, pode tirar. Pô, cadê você, vagabundo? Ué, ué, cadê você? Rapaz, eu trazei da... Morda, paga uns pifes. Eu fui comer uma tapioca. Tá louco? Hoje, comi uma tapioca. Uma tapioca? Gostosa. Tá vindo. E boa, hein? A tapioca, rapaz. Eu não tinha comido tapioca com a aula. A gente que a tapioca que eu comi foi ela que fez pra mim, meu Deus. Achei que era um chiclete. Essa da padaria é boa. O que você come? Rapaz, uma tapioquinha. Não, achei uma com ela, né? Metade, metade. Porque a tapioca é calórica. É? Ah, é? Mas eu não posso comer um pão. É nada. Eu não achava que era pão. Tapioca. Porque a media da diferença é diferente das coisas, não é isso? Dá pra se eu comer um pão. Você pode comer mais. Tapioca. É. É. Um alimento com alta densidade calórica. Uma porção muito pequena, tem muitas calorias. Ele é praticamente feita de carboidão. Você vai matar tudo a carboidão, sabe? É. Caramba! Como é a nossa banha dessa tapioca? O que tinha dentro da tapioca? Queijo? Presunto e queijo. Ele comeu só quatro garfinhas, só. Mas, tipo, e tudo eu. Próxima vez vai na padaria, pede uma omelete. Uma omelete, né? Eu falei pra você, mozão, pra gente pedir uma omelete. Claro que não. Eu não ia tomar café, né? Só que a mulher faz questão do café pra ela, é mais importante. Então, eu respeito isso mesmo. Sim, mas às vezes... Então, escute, escute. Fui lá, o que a gente toma? A gente pega o wheyzinho aqui nessa garrafinha aqui embaixo, tá vendo? É, a gente sofre aqui. Bota o whey. Tinha um pra mim e pra ela. Aí, chega na padaria. Amigão, e orgurte natural, sem açúcar. Uma banana e uma maçã. Bate com esse whey aqui. Buf, toma. Só que tem que ser uma medida pra cada um de vocês. Não, calma. É, eu coloco dois... Dois negocinhos. Sabe, eu consigo... Tem que ser dois pra você, dois pra ele. Ah, é? É. Ah, é? Tem mais. Então, a gente tomou por. Dois pra cada. Dois pra cada? Eu tinha colocado dois pra cada, sabia? Só que eu achei muita coisa. Aí, eu voltei. Não foi? Foi. Dois pra cada. E cada dois esculpa e dão 23 gramas de proteína. É, tá bom. Pelo menos pra dar uma força. Teve um dia que eu vim aqui sem comer nada. Cê é louco. Mas vomitei. E assim, tomar um café da manhã, como você tomou agora, pra treinar, te traz mais energia pro treino. Você treina mais forte. Treinando mais forte, você gasta mais calorias. Hoje eu treinei perna. Chuta quantas calorias eu gastei no meu treino de perna. Ah, pelo menos umas 1.200. Cara, eu gastei 1.040 calorias. Certo. Cara, gastar 1.000 calorias no meu treino. É muita coisa. Sabe, pra eu gastar na esteira isso, eu teria que andar 2 horas e 15 minutos na esteira. Certo. Quantas calorias tem o McDonald's, o Big Mac? O Big Mac tem, acho que 450. Mais a batata? Dá uns 650, 700 calorias. Um baita treino pra perder a caloria que você não... Só que o que acontece? Quando você perde 1.000 calorias num treino de perna, você constrói músculo. Então o seu corpo começa a precisar de cada vez mais calorias pra manter o seu músculo. Quando você gasta 1.000 calorias na esteira, você não constrói músculo. No outro dia você tem que continuar gastando. Por isso que é tão importante a musculação. que é a aceleração e o metabolismo. Isso é louco. Outra parada, né, pai? Eu pensei que você tá todo lenhado. Acho que amanhã, né? Tá, tá bem. Tô suado. Suado? Suado. E eu me esforcei ontem, mano. Gritaria da... Não, tá aqui, ó. Quando eu puxo aqui, ó. Você sente? Sem. Sinto pra caramba. Mas nada que te impeça de treinar hoje. Nada. Ó, tá doendo aqui tudo. Minha mãe rachou o bico. Que começou a aparecer os cortes no YouTube. Minha mãe lá assistindo. Mas esse mal-mal é prometido demais. Meu público é um pouco mais velho. E muitas pessoas não te conheciam porque você conversa muito com o público mais jovem. Cara, a galera tá apaixonada por você. É. A galera é apaixonada por causa do seu jeito. Do jeito. Entendeu? Você é muito amoroso. Você é um comunicador, né? A forma como você conta as histórias. O vídeo de hoje ainda não saiu. Mano, a galera vai se rachar. Você contando a história lá de como prender o teu carro, mano. A galera vai morrer. O Maurício assistiu dando risada. Ele gravou hoje em dia de dando risada. Oi. Chegou, hein? Chegou? Oi. Chegou. Chegou junto, hein? Bora abrir. Vamos lá abrir pra ele. Eu posso ir treinando? Vai, vai lá. Vamos treinar. Fica à vontade, pessoal. É a primeira. Vou puxar. Cadê o homem? Você sabe que o cigarro tem um componente chamado nicotina? Ele é um parente meio que da cafeína, né? Ele dá pique. Deixa você agitadão. Eu fumei nenhum cigarrinho hoje. É pitado? Não, você tá... Eu tô bem, mano. Ei, sabe quantos cigarros eu fumei ontem? Eu fumava 22 cigarros por dia. Ontem eu fumei só 11 cigarros. Nem os três. Mais de um maço. Mais de um maço. Tipo, pela metade. Eu ficava sentado... O cigarro só dá uma pitada e joga. Não, eu dou uma pitadinha assim. Quando eu fico assim na metade, joga logo fora. Eu ficava sentado no computador. Fazendo live. E ó, ufa. Pau, pau, pau. Você é louco, mano. É porque essa foda, esse vício maldito... Se eu fico muito tempo sem fumar... Você fica nervoso. E minha cabeça dói por causa que sente falta. É, é muito louco. Agora, olha que engraçado, né, irmão? Você tá parando de fumar e não tá descontando na comida. Porque geralmente o cara é descontando na comida. Não, é. Eu acho que era pra eu ser magro mesmo. Eu não como quase nada. Quem tá te ajudando é a atividade física. Você tá trocando cigarro pelo treino. É. Tá trocando cigarro pelo treino. É verdade, irmão. Normalmente a pessoa é ir lá, trocar por uma balinha. Por um amendoim, por uma pipoca. Chocolate. Não, mas é no dia a dia mesmo. Tipo, durante o dia. Que nem eu saio daqui do treino. Eu falo, vou comer meu pós-treino. Eu vou e fumo cigarro também. Só que depois é mais suave no dia a dia. Antes era muito nervosismo, ansiedade. E eu não sou mais ansioso. Porque a gente faz exercício, né? Atividade física libera essa ansiedade. Esse vagabundo me ligou. Deixa eu ver aqui de ligado. Duas pessoas enganadas. Seria uma tira, tira, tira. Tira, tira, tira. Tira, tira, tira. É certo, tira. Vem, vem. Vem pé, não. Tá. Vem nessa aqui, ó. Essa dá aquela derrapada. Essa aí? Essa aí. Então vai nessa. Fazer um pouquinho de sítio. Boa. Certo, pai? Começar o dia, né? Começar o dia pra esteirinha. Esteirinha. Fazendo uma caminhadinha. Graças a Deus. Nada de bebida ontem. Nada, não. Eu não sou bebum. Eu sou algum alcoólatra. Pelo amor de Deus. Eu bebo de final de semana. Duas tacinhas de gin, né, pai? Durante a semana nada, né? Nada. Pra não falar que eu não bebo durante a semana. Tem vezes que, tipo assim, pô... Vinho? Pô, toma uma tacinha de vinho com a gata. Legal, né? Deixa eu botar. Uma garrafa. Não, uma garrafa. É que você divide com ela? É. É que uma garrafa pra você não é beber, né? Não, ali eu tomar duas tacinhas de vinho pra mim não é nada. Eu não vou mentir. Às vezes três. Quando foi a última vez que você tomou? A última vez que você tomou? Esse foi... Que suado. Vixe, nem lembro. De boa. Tudo de boa. Eu não bebo pra ficar louco, não. Eu tomo só socialvelmente. Já conto em vinho, né, Mauro? É. Só quando a gente é moleque. Quando a gente é moleque a gente faz cada coisa, né, velho? Faz cada coisa quando é moleque, isso é doido. Meia horinha aqui pro card? Meia horinha pro card, a gente espera o John. Chegar já com as pernas daquele jeito. O Ed trouxe o pão de queijo aqui pra gente e ele sabe que o Renato, que eu contei pra ele, ontem a gente tava conversando, que o Renato é louco pro pão de queijo. Ele falou pro Renato experimentar aqui. Tipo, vai juntar os influencers. Sim, ó, rapidinho, ó. Dá licença. Você não pode, você tá no projetinho, mas o Ed trouxe o pão de queijo pra você experimentar, Renato. Eu vou explicar o que acontece, por conta do drama do pão de queijo. A coisa que eu mais gosto no mundo se chama pão de queijo. E eu contei isso daí pro Ed, tem uns dois dias, acho, e ele trouxe especialmente tradução. Ô, Ed, pão de queijo com café. Tá cheiroso, hein, cara? Não precisa de mais nada. A vida é simples. Tá cheiroso? Cheiroso, hein, mano? Cê é louco. Cê gosta? Faz aquele meme lá. Gosto. Gosto. Bom? Bom demais, nossa. Bom demais. Cheirosinho, mano? Dá vontade. Dá vontade. Mas ele vai comer hoje coxinha e pizza. Ah, então tá de boa. E mousse de chocolate. Nossa. Tá completo. Vou colocar aqui assim na frente pra ele vir correndo. Bora treinar? Bora. Bora treinar? Dá vontade. Aí, Karen, meu, segura seu fã aí, ó. Come, mano. Pra ser saco, é nada. É gigante. Mano, meu Instagram inteiro era só tô bebendo água do Cariani, tô bebendo água do Cariani. Era só isso. Cê viu? Agui, agui, agui. Vim, 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 vim. Instagram era só isso. Tá quebrado ou não, João? Tá quebrado? Olha aqui o braço aqui pra tomar água, ó. Tá assim, ó. Tô quebrado, mas vambora. Vambora. Cadê aquele pré-treino pra dar o gait? Porra, aquele lá. Aí, Karen, eu quero aquele pré-treino de preseite. Umzinho, umzinho. Vai, vai. Ontem foi uva, né? Esse aí de limãozinho. De limãozinho, mas... Esse aí é um suquinho. Limão é pior, outra é melhor. Ó, você tem que fazer careta, hein? Rômulo pra careta, limão. Parece um suquinho, vai. Mas tá concentrado, você vai dar aquela azedada. Tá bom que acorda, pô. Bora, mal. Bora acordar? Bora. Gente, começou o formigão, eu saí gritando nessa academia hoje, mano. Não bate nele, cara, velho. Tá de rio, galera. E outra, cheguei em casa, comprei três sacolas de gelo, joguei na banheira, deixei só a perna pra fora, deitei lá, dei um grau no músculo, hoje já tá um pouquinho melhor, né? Ele tem todas essas táticas de rico. Não é tática, não é tática. O negócio é o seguinte, mano. Eu precisava chegar hoje pros caras me matarem de novo. Eu quis recuperar um bocadinho mais, né? Tá, mas cadê os caras fazendo a live pra comprovar? Que vocês tão treinando. Aqui o vídeo. Aqui o vídeo. Eu falei pra mamó, abre live, ele não quis. Mano, eu ia abrir live, ô Cariano, já que o meu celular dá live, zoou, eu vou pegar hoje. Oi, hein? Carinho joga no futebol. Hã? Carinho joga no futebol. Cadê o argentino? Viu, o Vini tá de foda. Vini tá de foda? O Vini mandou o Vini embora, Renato. Tá sem carta? Meu viado, deu pra gente. Tá sem carta, sai pra quê? É, viado, o Vini tá foda, mano. Já falei pra ele agendar as coisas dele lá. Tá louco. O Malmol só vem treinar na beca, só na coste, Tommy. Felipe Prime. Eu tô servindo em mim, viado. Pegada assim. Que? Não, isso, traz pra você. Só com esse menos, tá? Renato, acho que os caras não botaram o pé, acho, da comida da Tati. Você falou que todo mundo ia comer na sua casa hoje, ninguém veio. Vai sobrar mais pra gente. Ninguém veio. Ah, hoje já tô pronto. Já tô pronto pra almoçar lá. Você vai comer coxinha, pizza e mousse de chocolate. Ô, eu sonhei a dieta ainda? Na dieta. Tá muito claro, na dieta. Coxinha, pizza e mousse de chocolate. O Malmol vai querer ir lá todo dia agora. Que hora fodeu de ver isso. Ele falou que nem dormiu pensando nesse amor. Um moussezinho aí. Dez. Pensa na mousse, vai. Puxa. Deu esse, deu? Peraí, vou trocar. Pô, tá muito leve, pai. Não, pai, tem que dar aquela queimada, né, pai? Hoje eu vou comer coxinha, pizza, hambúrguer. Se tiver arroz e feijão, vou pra dentro também. Peraí, hoje nem quero arroz e feijão. Não, esquece. Você come em casa. Você come em casa, cara. Peraí. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Mais duas. Um. Deu. Dois. Vamos ao. Estralando tudo aqui, viu? Estralando tudo? Já aviso logo. Tá estralando tudo. É isso. Deixa eu bater o pré-treino que vai ficar bom. Ô, John, preciso te apresentar uma pessoa. Três. O Hans Ita, um dos nossos filigrafistas e editor aqui. Fãzaço seu, velho. Louco pra te dar um beijo, mano. Esse é louco pra te dar um beijo, então. Vamos ver como é que passa aqui. Olha isso. Um beijo. Um beijo. Louco pra te dar um beijo. Cara, esse... Prazer, irmão. Não, por favor, irmão. Sem beijo, tá? É o beijo dele, mano. Você falou. Sem beijo. Não falei beijo. Não, sem beijo. Deixa eu morrer. Pronto, velho. O armário aqui pra mim, aliado? Nada, velho. Você é louco? Aqui é meu aliado, Smeagol, pô. Tá em forma, hein? Tá bem? Tá em forma, hein? De Teletubbies. Isso aí, no foco. Vamos no foco. Agora é... Você lá na live, lá. Tiozão apareceu lá do nada, né? Você viu? Pra sequestrar o John. É, filhada. Agora é marcha. Trouxemos o homem aí, senhor. Agora vai botar o shape. No final do ano eu vi, eles vão estar lá na praia como? Agora vai ser bom. Chato, né? Claro. Dez, dois, um... Um, meu. Bem mal. Tá certinho? Perfeito. Tá bom. Essa máquina encaixa. Tô não. Máquina boa, né? Não tem nem como fazer errado. Essa máquina não deixa você... A gente tava falando dela hoje de manhã. A gente tava falando dessa aqui... É, essa máquina não deixa errado. Bora, fiote. Um, dois, três, quatro, cinco... Esse gordinho já vai ficar magrinho, né, mano? Sete. Que isso. Oito. Só vou sentir saudade do meu gordinho. Deitar nele assim, né, pouquinho? Um pouquinho. Doce. Pouca que sou uma porra, vai parar de roncar. Piorou, né? Eu tô mais peso. Pouca muito? Pô, por causa de cigarro, né? Vocês vão sentir saudade do meu gordinho? E aí começa. Vai. Eu gordinho. Renato, o John falou que... Uma mão ronca demais. Vai parar de roncar. Vai parar de roncar. Vai. É o sobrepeso que faz roncar. Vou parar de roncar. Vou parar. A Júlia vai agradecer que é uma barbaridade. Vai. Olha. Vou parar de roncar, mozão. Dois. Vou parar de roncar. Vão roncar. Cinco. Isso. Seis. Vai. Eu tô roncar muito. Oito. Nove. Mais uma. Dez. Mano, matou. Isso aí. Começa devagarzinho. Você fala, não, tá leve. Calma. Porque aqui a carga é progressiva. O homem entende. Nunca sobre superestime cariano. Começa fraco depois. Como tá. Quatro. Um. Quarentinho de cada lado. Dois. Dezinho de quarentinho. Mas ele ajudou em uns três, quatro aguentos. Seis. Força. Peraí, peraí, peraí. Vai, caramba. Oito. Nove. Dez. Mais duas. Mais uma. Acabou minha força, tiozão. Não, acabou nada. Você fez manhã. Você fez manhã. Não é porque esses tios estão vindo. Bung, bung, bung. Bung, bung. Bung, bung. Bung é muita água. Bung, bung é foda. Bung, bung, bung. É muita força. Eu vim hoje, mas ontem matou comigo. Tô doendo. Chega, tá no pump ainda. Vocês cinco braços, você lembra, né? Porra, aqui, ó. Tomar uma água, agora vai, porque, né? Esse tocadinho já tá mais solto, mas... Chegar em casa... Ah, vou tomar uma água aqui, ó. Tá tomando água assim hoje, ó. Vamos tomar aquele velho pré-treino. Rapaz, você é ruim. Eu não gosto dessa batida. Essa máquina é boa demais. Você tá confundindo ela. É o contrário. Você vai entender essa máquina aqui, ó. Essa máquina, nós vamos fazer uma puxada alta unilateral. Pra trabalhar esse músculo aqui, ó. O dorsalto. Sentado. E aqui, ó. Um lado só, os dois. Dois, ó. Três. Traz. Quatro. Cinco. Dez e dez? Dez e dez. Meu Brasil. Ixi, só com uma mão, titio. Só com uma mão. Dois. Três. Aperta aqui, ó. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Quatro. A esquerda é mais fraca, pô. Vamos lá. Vai. Vai. Um. Dois. Três. Muito bom. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Bom. Pra você. Diferente. 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 Pra trabalhar isso aqui, ó. Esse grupo muscular aqui. Quando esse grupo muscular, ele sai, a sua cintura fica mais fina. Nossa. Estou precisando é disso. Você precisa todo dia vir aqui, Valval. Rapaz, isso é o que eu quero. A minha vida. É esse que eu quero. Aí. Trás. Um. É pesado, tá? Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Sete. Imagina que você tá pegando aquele gin. Oito. Nove. A vodka. E o 43. Meu Deus do céu. Eu toquei no ponto fraco. 43 é o ponto fraco? Não. Não vou lá. Só o gin, meu. Só o ginzinho. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Amassa ele. Oito. Nove. Agora. Dez. Fecha essa nota aí. É nós dois, porra. Eu não vou falhar nessa porra. Bata essa nota aí. Bora. Bora. Um. Se eu viajar, eu posso levar algum personal comigo? Tem alguém? Três. De confiança. Tenho. Quatro. Pago passagem. Lugar tudo pra ele ficar com nós. Tem um cara nosso aqui. Bom pra caramba. Nós vai levar um cara com nós. Sete. Nós não vamos parar nisso. Nós vai gastar. Nós vai gastar, mas vai fazer o bagulho namorado. Mas no segundo dia você já tá pensando em viajar? Não. É porque. Dia 26, 27, 28 eu tenho um compromisso. Não. Em Maceió. Dois. Três. Você leva o Brunão. Brunão é o nosso treinador. Brunão vai comigo. Nós vamos correr na praia. Nadar no mar. Ele é bom. Comecei a meter um treino brabo. E ainda vai achar uma academia local de Maceió. Isso aí eu arrumo. Você arruma uma academia pros caras fecharem o horário de sete. Bora. Você tá dentro. É o homem. E você tá junto. Tô. Bruno é meu aliadíssimo. O Brunão ele conhece. O Brunão vai treinar você em algum momento. É eu, o Júlio e o Bruno. Entendeu? Não tem como dar errado, né? Com esses três mosqueteiros não tem como. Se eu vim pra cá e não botar o shape tem alguma coisa de errado. Quatro, cinco, seis, sete, oito, asa de borboleta. Dez, amor. Boa, né? Vou esperecer. Gostosinho aqui, ó. Pega um mamão de jeito aqui, ó. Um, dois, três. Começa a tomar a demora encerrada. E aqui na minha mão com esse tipo de menino? Que queninho, filho? E é um adjetivo que ninguém te dá. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vem cá. Nossa, mas ela é pesada, hein? E aí, John, eu tô indo por onde você descansar? Vai lá. Eu não quero descansar não, irmão. Preciso de coração acelerado pra secar. É isso. Vai, vai. Bora! Um, dois, três. Quatro, cinco, seis, sete. Fecha o cotovelo. Oito, nove. Aê! Aí é foda. Fez o blu, blu, blu. Bora! Agora eu vou puxar. Isso vai ver. Tava meio empanzilado, né? Ah, tava, tava. Tirou os gases, agora foi. Grita! Bora! Dois, três, estica. Quatro, alonga, derrubo. Seis, sete, oito, nove, dez. Puxei? Boa! Mais uma. Renato, você olhando o John, todo o trabalho que ele tá fazendo, você falaria que o John tá puro? Falaria. Falaria que o John tá puro. Ninguém tá puro. Ninguém tá puro. Não, mas eu tô puro, tô puro. Ninguém tá puro, meu irmão. Nem adianta ele passar o ano esperando o Guga passar. Mas eu fiz o que? Pega a visão agora. Três ovos mexidos e cinquenta gramas de pão hoje de manhã, entendeu? Que já era um treino que o Guga passava antes do café pra mim. Já falei, opa, pré-treino vai ser isso. Três ovos mexidos. Igual eu. E o pãozinho. Meu pré-treino é pão e ovo. É, eu vejo lá, uma frutinha bonita. Não perdi como é que ela se fica de manhã. Ele corta tudo do mesmo tamanho as frutinhas. Um, dois, três, quatro. Corsa! Corsa, porra! Seis, porra! Vem, cara, vem, porra! Olha a força! Sete, oito, nove, puxa! Aí, caralho! É legal que ele não tenta roubar, né, velho? Ele tenta puxar muito. Não consegue, mas quando alguém fala, mano, você consegue. Conseguiu. Entendeu? Tá fazendo a moral, pelo menos? O músculo mais... Tá fazendo certinho. O músculo com a moral mais forte é nas costas. Dois, três. Pra levantar o homem desse... Né? Seis, sete, oito. Traz! Nove, dez. Um, dois. Matei. Eu matei. Outro hilo do mamão também é um negócio, meu Brasil. Ó, ó. Agora vem aqui, aquele supino. Deus me livre. Eu não levanto dez quilos no supino, meu. Deita difícil. Mano, eu gosto de supino. Deitadinho eu gosto. Sabe por quê? Quando eu era da escola, eu ia num bagulho militar, que tinha na escola, tá ligado? E aí eles jogavam a gente num lugar tipo esse aqui, na escola pública dos Estados Unidos. E eu era muito fraquinho, eu não conseguia nem a barra. E os caras ficavam me gastando, me gastando, me gastando, e eu indo com a barra assim. Aí hoje em dia, quando eu vou fazer peito, eu sempre tento supino, porque eu ficava com isso na cabeça. Tinha 14 pra 15 anos. Mas toda a minha idade conseguia fazer a barra com 10 pounds de cada lado, 15 pounds. E a barra que ia morrendo. É, eu tenho dificuldade também. Mas relaxa. Sabe o que que é? Todo dia. Que nem o Stronda não fez a gente fazer aquele... Aquela flexão? Sim. Tem que fazer, filho. Fazer. Próximo treino de peito, a Karina vai jogar supino pra nós. Fecha o cumprimento. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Isso aqui é estranho, mas... Ela trabalha muito. Você vai perceber que ela pega muito. Vambora. Fora, outra eu vou ter que aprender. Traz. 1, pode ser assim? 2, 3. Mas é assim que você tá pegando. 4. Eu tava pegando assim, não? É, parece que tá rapidinho que você abaixava o cumprimento. Então assim. Fechado. Fechou. Mas olha como trabalha a musculatura inteira das costas, ó. Fica isoladão, né? 12. Quatro. Hã? Fez quanto? 14. Já tô pingando, Paju. Segura aí disso, senão vai matar o dino. E que eu vou aumentar. Vambora. 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 Você não falou pra ir rápido, agora tá lascado. Levanta aí, vambora. Pai, eu derretei. Vambora. Eu derreti. Você não tá entendendo. Meu corpo tá 55 graus. Amiga, é pra isso. É pra botar fuder. O que é isso? Foi lá. Foi no ódio. Foi no ódio. Bora. Bora. Quer moleza? Vai fazer quiropraxia, irmão. Você tem lá o bolo. Quer fazer pilates ou ir pra academia? Fala. Academia. Você quer pilates ou academia? Eu só quero emagrecer. Você é bodybuilder ou crossfiteiro? Eu quero emagrecer. Olha a briga agora aí. A briga da galera. Fala que quer moleza e vai na quiropraxia. Mais um papo reto aqui pra vocês. Eu tô pensando seriamente em largar aqui o projeto pra fazer crossfit. Crossfit? É sério. Será possível? Eu vou pra calistenia. Será possível? Você fica no bodybuilder, eu vou pra calistenia, mamaba com crossfit. Fechou? Não. Cara, a galera agora... É que nem falar, é Messi ou Ronaldo? Não. Contrário. Isso. Pra aqui? Não. Pra baixo. Assim. E o cotovelo fechado traz pra você. Um. Dois. É isso. Três. Baixa. Cinco. Seis. Larga o peso do peito. Sete. Força. Oito. Bora. Deita aqui, John. Isso. Vai. Vai agora. Você vai sentir aqui. Esmaga. Isso. Olha o meu dedo. Esmagando. Vem. Aqui, ó. Tá vendo? Pegou? Eu tô morto. Vou jogar o peito aqui, pai. Dois. Três. Quatro. Olha como eu trabalho ficou. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Levar o ponto de descanso. Por quê? Como vocês ainda não têm capacidade de carregar grandes cargas, eu preciso explorar o tempo sob tensão. Então, o quê? Manter o músculo o máximo possível sob tensão, pra ele já começar a trabalhar. A tendência depois, quando vocês progredirem em carga, é a gente aumentar o tempo de descanso. Mas aí eu vou desafiar vocês nas cargas, pra encher, pra dar aquela, ó lá. Já tô me sentindo carinho aqui com as veias saindo. Rapaz, se eu tomar... Calheu o antebraço ou as costas? As costas, a costa já foi. Ah, mesma coisa. Então, você vê esse pouquinho, fazendo força pra montar lá pra baixo. Bora. Não traz pra cima. Cotovelo pra baixo. Fechado? Fechou. Faz o treino de perna. A utilidade pra sentar. Bora. Bem no meio da curva. Isso. Pra baixo. Um. Dois. Cotovelo pra baixo. Três. É isso. Quatro. Bonito. Força. Cinco. Seis. Sete. Oito. Força. Nove. Bora. Dez. Tá bom, tá forte, meu amigo. Ó, mas você tem que deixar as costas reta, rapaz. Tá fazendo assim, ó. Não é? Não, mas a amplitude que a gente tá fazendo tá muito boa. Eu tô... Tipo, tô errado de ir pra frente e puxar total? Tá certo. Quando tá errado, eu puxo. Tá. Não, filhote. É aqui na curva. Aí, me corrigiu. É aqui, é? Isso. Traz. Um. Dois. Três. Traz o seu topo um pouquinho pra frente. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Dez. Mal, tem uma pergunta pra você, uma dúvida, na verdade. Não. Dez. 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 Se juntar os dois, compra todas essas marcas aí, de suplemento aí. Pra todas. Comprar tudo. E as academias também, vai achando que vai ficar de foda. Vai que dá na telha da gente, né, Dio? Do nada a gente abriu a rede de academia. Agora é. A academia é só da nossa telha da gente. Do nada a gente monta aí. Bora. Bora. Você quer um contratinho aqui pro canal? Ei, se for um bagulho me envolve, hein, mano? Eu tô com as pipoca também guardadas, hein, mano? A frente, eu troco pra frente. Dez. Dez. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Força. Oito. Vai, John. Nove. Mais uma. Dez. Vamos lá. Mata essa nota, vai. Naquela responsa forte. Um. Dois. Três. Força. Quatro. Cinco. Seis. Estende. Sete. De motiva, caralho. De motiva. Nove. Bora. Um. Bora. Dois. Matei ela. Matou. Vá. Vem pra cá. Matei ela, pai. Um exercício muito bom. E preste atenção no Banco Romano é um exercício muito bom pra melhorar. Essa região, vamos parar aqui. Vou colocar aqui, ó. Bem nesses dois, certo? Bora. Tipo que um parceiro tava fazendo ontem. Tipo que um parceiro tava fazendo ontem. Eu não sei o nome dele. Não decorei ainda. Bora, John. Travar lá o pé lá no cima. Isso. Viado, eu sou o gordo. Vocês esqueceram dessa coisa? Sérgio, pai. Três. Sérgio, pai. Sérgio, pai. Sérgio, pai. Quatro. Qualquer coisa que você for falar, a gente rebata. Sérgio, pai. Sérgio. Sérgio, não tá forte. Sérgio, não é o que você faz. Vá. Vinte, nove, quinze, nove. Sérgio. Olha isso aqui. Doze. Quanto você tá pesando, Mamal? Pô, 150. 150? Mais pesado do que você é, Sérgio. Quanto? 160. Cada um. Vai, Mamal. Essa é entre 160 quilos. Mamal, é o seu peso. E alguém levanta essa coisa? Levanta, mas isso aí não tem sentido. É mais um símbolo pra galera vir tirar uma foto e tal. De vez em quando, vem os fãs aqui conhecer, aí vem pra tirar foto. É um símbolo. Toma algo. Um braço. Vem aqui, ó. Minha água, por quê? Essa? Fica de cá. Toma algo. Toma algo. Vamos alçar a água, tá onde? Toma algo. Pode deitar sem medo. Estica. Segura, pô. Estica. Não, velho. Não se estica, vai. Estica. Vai quebrar. Não vai quebrar, não. Ela segura, irmão. Isso. Estica, ó. Me segura aqui, então. Não. Tá aqui. Segura aqui. Vem cá. Pronto. Agora se estica. Vai lá cá. Isso. Vai dar a mão. Desce. A perna pode jogar pra cima, Mamal. Desce. Trás. Desce. Trás. Boa, amigão. Obrigado por ter a gente. Trás. Certinho. Encosta o seu pé atrás do negócio. Vamos, pra cima. Vai pro pé. Aí, vai. Agora se estabilizou. Tá sozinho agora, vai. Vai. Não. Na próxima fazia. Aperta no saco todo, pinta. Você vai encaixar, você vai encontrar. Não gostei desse exercício. Mas a gente vai fortalecer essa sua região. Mundo saco. Não, não guarda. Vai. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Onde eu servia pra ser rapariga, hein? Oito. No mundo da porra. Nove. Dez. No rabão da porra, John, né? Só não posso treinar a perna, né? E se fosse, se tivesse nascido mulher, ia ser um... O rabão que faz pra perder perna? Perder perna. Perder um pouco. Não, definir. De bula. De bula. De bula. É isso aqui. Já falei pra você, a gente vai definir. Tem que perder, né? Se é louco, calça... Eu vou arrumar uma calça, é um ano pra achar uma calça. 44, demora. Sempre é um pouquinho largo. Aí, às vezes, aqui embaixo fica ruim. Tem que mandar pra costureira. Confia no pai. E outra. Eu sou muito fraco aqui atrás. Abre um pouco as suas pernas pra não esmagar o saco. Hein, carinho? Isso. Eu sou muito fraco. Tipo, aqui nessa barra eu sinto aqui atrás. Você quer fazer como isso mesmo? Toma. Chega a doer atrás. Dá a mão pro pai. Eu sou fracão. Dá a mão pro pai. Pronto. Faz força. Bota os dois pra cima, meu irmão. Os dois pés pra cima. Ah, isso. Três. Quatro. Cinco. Muito bom. Seis. Muito bom. Sete. Oito. Nove. Um. Dez. É exaustivo demais, né? Puta que pariu, malandro. É muito exaustivo. Puta que pariu, malandro. Esse foi de fuder, mano. Tô pingando gordinho. Gordinho tá na água, pai. Me descadeirou. Hoje foi de fuder, mano. Hoje foi o treino mais exaustivo que eu tive na minha vida. Você tá se esforçando pra caralho, pô. É isso. Tá exaustivo, tá mútuo, mas tá continuando. Eu tô com vocês e você tá comigo. Bora. Pra cima. Eu tô exaustivo, mulher. Acabaram comigo. Esse cariano é foda, mano. Pronto. Mísseis. Mísseis. Tá muito. Mísseis. Mísseis trabalha em mísseis, depois de costas, pra terminar. Capricha, isso aí é. Olha. Tem que até mostrar, né? Tem que até mostrar isso aqui, né? Big Body Builder. Olha, camisa já tá rasgando. Segundo dia. 7. 7. Bora. 8. 9. 10. Mais 2. 1. Mais 1. 1. Renato, de todos os projetos que você fez com não-atletas, o John é o que tá melhor preparado. O John é o que tá mais preparado e, assim, a cabeça dele é diferente. Ele é muito competitivo. Eu sou. Pensa num bicho competitivo, velho. Eu já percebi, já. Eu gosto de competição. Você gosta de desafio. Gosto. Dá pra ver. Eu gosto de adrenalina. Gosto de me desafiar, coisa que eu não consigo. E foi o que eu te falei. Nos meus esportes que eu tava fazendo, saltando de paraquedas, wake surf, eu tava começando a sentir meu coração já meio... Falta de cardio. Pô, preciso fazer um cardio e entrar no shape, né? Não tem como. Fui fazer o snow, me entolei na neve e já tava morto. Falei, pô, se eu tiver com o shapezinho, pelo menos o cardio vai tá em dia. Vou fazer o boxe junto com a academia aqui. Porque, ó, já tá acelerando, tô suando. Mal, mal. Pingando. Tamo aqui, ó. 8. 9. 10. 2. 1. Achou. 2. 2. Matou a mão. Mão, é que eu tenho matou ali. Amanhã eu vou levar uma mola no Thiago Binhocinho. 2 ingressos e atrás já lotou o cinema. Já tá foda aqui mesmo, né? Aqui nos 2 e vira. Aqui, ó. Já tomar os minoxidil, um negocinho. Não, não, não. Faz isso a boa pra mim, pai. Cuidar de você, né, pai? Tá namorando, pai. Valeu, família? É. Amanhã, 2 da tarde, tô lá. Já vou pedir o desconto, falar que o Cariani passa o jeito que eu vim pelo Cariani. De 6. Existe, não. 7. Quinta, mal, mano. Vai, cara. Vai, porra. Tá fraco, porra. Vem, bora. Puxa, puxa. 10. Você tá aqui. Aê. E aí, pai. Isso é, meu. Tô pegando o braço. Não, mas é isso mesmo. Vem, bora. Você descansa. Tá falando muito, pai. Mas aí, eu sou fraco na hora de levantar essa parte aqui, ó. Mas é normal. Ixi. Fadigou. Ah, não. Na hora de levantar a mesma coisa aí. Fadigou, pai. Um, dois, três, quatro, bora, mamãe, cinco, seis, estende, bora, porra, você consegue, caralho, bora, pensa no músico, pensa, então segura, ele vai levantar e tu segura pra descer, bora, segura devagarzinho, estende, 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 traz, bora, dez, segura devagar, bora, 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 levanta, 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 bora, eu fui de F, não, 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 é, meus bispos é ruim, o meu também, para com isso, que mentalidade é essa? Minha mentalidade é de derrotar, não, não, não tá não, você vai vencer, eu vou prosseguir, vai, já conseguiu, porra, já foi 12 quilos, vai parar no meio do caminho, porra, você já acelerou, você já acelerou, vai desistir, eu quero desistir, eu quero desistir, pede pra sair, 0-6, eu quero sair, eu quero sair, vai sair, porra, nenhuma, eu quero desistir, de desistir, 4, 5, 7, 8, 9, força, 10, Bom dia, seu, não, eu vou tirar um só para não fazer exercício, aqui a gente só coloca peso, não tira, não vai me fuder, eu sei, hoje eu te foda, amanhã você me agrave, vai nem dirigir para casa direito hoje, Segura, vai, traz, só faz, esquece, 2, sem medo, desce devagar, desce devagar, está sem força, desce devagar, 4, desce devagar mamão, 5, aí porra, 6, desce devagar porra, 7, não desiste, Bora, 8, desce devagar, 9, boa, 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 deixa devagar mais uma, não dá, acabou a força, mano, só para avisar, tem mais uma de bíceps, Pensa uma coxinha, mamão, Vou botar esse shape, vou representar a galera de casa aí, ó, estava fazendo só live, pançazinha aqui, ó, cheia de gordura, vambora, eu quero, mano, eu quero, Estou cansado, estou morto, mas estou aqui, vocês em casa, vai na academia mais perto, corre na rua, se motiva, mano, eu fui atrás, mal, mal, me motivou, meu parceiro, Homem está aí morto, mas estamos aqui, eu acho que só de você sair de casa, nem que você vença, meia hora de esteira, você já venceu, só de sair devagarzinho, Ah, fiz um exercício, voltei para casa, top, devagarzinho, vai progredindo, ah, meu coração não está aguentando, vai devagar, vai no seu tempo, mas só de você sair de casa querendo, já está vencendo, Vambora, ontem os caras acabaram comigo, hoje, Me motiva, me motiva, ó, Gordinho desse aqui, pai, na moral, menos, 40 quilos, Sem, sem a calvície, Sem a calvície, Quer querer ou não? Puxei, Lindo, Vamos fazer o implante junto, Gostoso, Vamos, Talentoso, E ainda com as pipoca, Graças, Esquece, Não tem como, Não tem como, Que é o casamento, Que é isso, isso tudo de peso, está difícil até para você, Bora, John, A bricha, No mercy, No mercy, No mercy, Bonito, Três, Bonito, Quatro, Cinco, Seis, Sete, Bonito, Mais duas, Mais uma, Mais uma, Caralho, Você está parecendo, Está parecendo um romano, Treina bem, Véio, Bora, Bora, Mamal, É assim é, Braço, Três, Quatro, Estou montando os trezeiros, Cinco, Verso feito, Seis, Já tem os zero um e zero dois, Ó, Cara, Está leve para mim, Está leve, Ó, Um, Mais três, Um, Está leve, Dois, Três, Está leve, E lá você estava morto um pouquinho, Porque meu músculo é esse aqui, Fala para ele, É o mesmo músculo, Caralho, É o bíceps, Ali era a tua cabeça, Você estava muito cansado, Ah, Isso mesmo, Um, Dois, Três, Quatro, Prischa de homo, Cinco, Vai fazer o implante junto, Seis, Mostra a testa, Caralho, Sete, Mostra o antes e depois, Oito, Força, Nove, O peito dobrava mais, O peito dobrava mais, O peito dobrava mais, Isso, Mamão, Você perdeu o peito, Antigamente você conseguia fechar aqui, Uma vez ele fez uma piada, Consigo esconder dinheiro aqui, Ele botou o dinheiro e fechou, Aí, Agora não guarda nem moedinha, E aqui tudo, Eu vou perder tudo, Os caras estavam zoando aqui, Ele podia guardar um negócio aqui para os caras, O gelo, Toma, Guarda aqui, Passar na Blitz, Você guarda aqui, Guarda aqui, Os caras, O gordão da XJ, Guarda uma arma aqui, Não aguentam, Uma arma, O cara segura as zoas assim, Deixa eu esconder sua arma, E colocou aqui embaixo da teta, Dois, Três, Quatro, Cinco, Seis, Sete, Oito, Nove, Dez, Nonon, Você lembra quando você passou dos cem quilos, Por quantos anos? Você mostrou aquele vídeo ali, Você tinha o que? Os oito, os dezenove? É, Eu tinha mais cem quilos ali, Acho que, Eu acho que eu tinha, Você lembra quando você, Ele falou, Vixe, Você sempre foi uma criança gordinha? Sempre, Sempre, Ou seja, A obesidade vem desde a sua infância? Eu nasci com cinco quilos e trezentos, Caramba, Já nasci obeso já, Aí é foda, Já chegou ele mandando tua mãe pro hospital de vez, E ainda fez meu pai largar da minha mãe, Estraguei o brinquedo da mãe, Caramba, Foi parto normal ou mal? Parto normal, Normal sim, Foi, Eu nasci depois de dois meses, Uma pela culpa da minha mãe, Não tem condição mais, Aí tem, Pô, Mas minha mãe, Aí é foda, Mágoa da porra, Diz que é você gerar um trauma de infância, Foi um trauma do caralho, Mas minha mãe tá bem agora, Mas minha mãe tá suave, Meu pai também, Foda-se, Foi melhor assim, Mas te livrei, Aquele véio safado, Que só pode botar a garra em você, Que só pode, Ah, Um, Dois, Trás no braço, Três, Quatro, Cinco, Seis, Voltar, Oito, Nove, Dez, Quero o pique, Mamal, Dois, Três, Mais dois, Quatro, E pra galera do YouTube, Mais um, 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 Quebrei, A máquina, Mais um, Mais um, John, Capricha, Deixa eu fazer aqui um sete, Amanhã é perna pai, Amanhã é suave, Um, Dois, Amanhã eu não venho, Três, Quatro, Perna quebrar um pouco, Cinco, Seis, Sete, Oito, Nove, Soltou, Dez, Mais, Um, Dois, Ficou mais pesado, Três, Ficou mesmo, Quatro, Cinco, Um, Dois, Três, Quatro, Queimando, Última, Um, Dois, Bem feitinho, Vai, Três, Quatro, Cinco, Dois, Dois, Três, Quatro, Cinco, Seis, Sete, Seis, Oito, Nove, Dez, Um, Dois, Três, quatro, cinco, parou, vem, um, dois, três, quatro, cinco, parou, um, oito, vai, dois, oito, três, quatro, cinco, mais três, sete, um, sete, bora caralho, fechou, vocês treinaram bem demais, demais, um treinador desse, como que nós não treinamos? Obrigado mestre, tu é pico, tamo junto, seis exercícios para as costas, dois exercícios para bíceps, seis exercícios para as costas, dois exercícios para bíceps, uma hora, uma hora de treino gravado, rapidinho, minha misterinha, vamos? Não, eu já fui, sei louca, eu tenho que pressionar a galera aqui no canal, não, tem noção, galera está achando que eu vim aqui para brincar, você também, mais dez minutos de esteira, bora, não posso, não posso, irmão, você em vez de perder 20, você vai perder 25, 30 quilos, venha, bora, nós está junto, Ela corre na areia da praia e bate o bumbum na água com o bumbum. Com o treinador desse não tem como eu não entrar no shape, né? Não é possível. E agora que vai. Nesse ritmo aqui não vai? Agora é só comer. E agora eu vou acabar com o alimento do Cariani hoje. É coxinha. Pô, namora mãe, eu falava a verdade pra você, mas não comenta com ele não. Eu tava na pegada de comer arroz e feijão hoje, hein, mãe? Eu não queria comer pizza e coxinha, né? Relaxa, mas é boa. Não, eu sei que é bom, mãe, tá ligado? Porque senão isso é foda, mano. Come depois, come mais tarde. Não acredito que ele vai fazer isso comigo, velho. Eu só queria um arroz e feijão, um frango e uma salada, mano. Pelo amor de Deus. Ele vai me dar coxinha, viado. Já vai acabar com o meu psicológico. Ah, é, Leandro. Acabou. Ai, amigão. Eu já me esforcei, mano. Graças a Deus, né? Amanhã eu tô de novo, né? Isso também vai pagar. Pô. Aliado, vamos fazer uma boa... Qual o teu dia essa semana? Um quadrinho, um quadrinho pra bugar o Tik Tok. Melhor. Daqui em 60 dias vocês vão ver o John Vlog, vocês não vão acreditar. Vão aprendendo. Vão pegando. Você viu o treino intenso, cardio aqui no HIIT. Caminha... Caminha cardio. E nosso conteúdo lá no JetKey vai ir? Claro que bom. Que dia? Não sendo quinta, qualquer dia. Vamos levar o Julhão. Julhão. O Brunão. Brunão. O que mais? E o Léo Stronger. O Léo vai estar indo. O Balado de alta intensidade, ele tem esse objetivo. Jogar a sua frequência cardíaca no máximo pra gerar o que nós chamamos de EPOC. Que é o gasto de oxigênio pós exercício. Quando você terminar aqui, você vai continuar queimando calorias. Por horas. 168. Vamos deixar baixar pelo menos pra 160. A gente tá pingando já. A gente tem que ser. Vambora. Tá doendo já aqui. Puxa o ar pelo nariz. Puxa forte. Puxa forte. Puxa. Puxa. Vai parar no 10. Puxa. Vai. Puxa. Cardio tem, mano. Puxa. Só concentra. Puxa só. Vai. Lá. Bora. Puxa. 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 Respiração. Vai. Ritmo. 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 Chegando. Só respira. Chingando. Respira. Vamos. Vai. Puxa. 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 Não tem almoço grátis, hein? Vambora. Fatura paga. Eu bem demais, irmão. Parabéns. Baita hit. Depois de um treino desse... A gente tá doendo aqui. A dorzinha. Aqui, ó. Só deita. Tem que ser um bicho competitivo, mano. Tem que ser um bichinho, ó. É interessante como o esporte revela personalidade. Eu não gosto de perder. Eu posso ser o pior, só que eu vou tentar. O esporte revela personalidade. O John tem se revelado um cara muito competitivo. Todos os exercícios que eu propus, ele se sentiu desafiado. E aqui no hit, eu percebia que ele tava... Ele não arrega. Caraca, que toque. O seu tempo não vai subir do 15. Não vai acelerar mais do que 15 ali. Sim, pô. Vai chegar hoje no 15. Cara, treia. Ele fez três tiros com 15. Dois com 12. Não, dois com 13. Mal, mal, foi fazer o pós-treino dele. Só volto, só volto. Vambora. Tô pronto pra esse almoço. Vamos? Bora. Talvez você não vai ficar tonto. Bom demais.